Eu vejo as coisas um pouquinho diferente, eu sei que essa rivalidade existe há muitos anos, eu cheguei há 4 anos. São dois clubes com muita história, o Santos tem uma história imensa. Para ser muito sincero e humilde, tenho que dizer que quando era mais pequeno, havia mais o Santos do que propriamente o Palmeiras, vocês sabem porquê, pelo Pelé. Mas a verdade é que para nós, nós não ligamos a essa rivalidade, nós o encaramos e respeitamos muito os nossos adversários. Já que estávamos a falar do nosso adversário, dar os parabéns pela campanha que fizeram. Acho que o futebol foi justo, os dois primeiros classificados vão disputar a final, o que nem muitas vezes acontece, mas desta vez aconteceu, as duas melhores campanhas vão poder disputar a final. E portanto, como te digo, nós entendemos essa rivalidade, aceitamos essa rivalidade, mas para nós encaramos, como te disse, mais uma final, focar nas nossas tarefas, analisar o nosso adversário, respeitar o nosso adversário e competir. Tudo o resto, eu entendo a tua pergunta, da rivalidade que existe, de passado, mas para mim, pessoalmente, é mais uma final e nós temos que encarar da mesma forma, com todo respeito, com a mesma seriedade. Sabendo que, é certo, temos um jogo muito importante a meio da final, algo que nós não gostaríamos, mas em função do calendário tão apertado que há, não dá para fazer de outra maneira. Eu gostaria que fosse de outra maneira, mas é como é. Nós vamos encarar também mais esse desafio de ter que, a meio de uma final, ter um jogo importantíssimo num grupo extremamente difícil, que nós estamos este ano, mas é como é e nós temos que aceitar e seguir. É um privilégio muito grande para nós, profissionais, estar participando de um momento desse, um campeonato muito organizado, sem dúvida o melhor estadual do nosso país. Falar do trabalho do Abel, do Palmeiras, já falei muitas vezes em outras entrevistas, o quanto qualifica, o quanto nos ensina, já falei isso muitas vezes, e para mim vai ser um privilégio enfrentar pela terceira vez, depois a quarta vez, o quarto jogo. Joguei contra o Abel duas vezes pelo Santos, mas assim, sem dúvida, apesar da rivalidade, de tudo que a gente sabe que existe, é um privilégio enorme estar participando desses momentos. Olha, eu não busco títulos para mim, eu busco títulos para o Palmeiras e para os nossos jogadores, e nunca joguei contra nenhum treinador, nunca. Jogo pádel, ainda hoje, antes de ir para aqui, estava a jogar pádel, contra o Martinho e o João, e por sinal, ganhei, mas aí jogo contra eles, agora contra nenhum treinador eu não jogo, é o Palmeiras contra o Santos, não é o Abel contra ninguém, o Abel não está contra ninguém, nem nunca esteve contra ninguém, nem essa é a minha maneira de ser nem de estar, se calhar às vezes vocês não entendem a intenção da minha fala, e peço desculpa quando não entendem aquilo que eu digo, mas não, é o Palmeiras contra o Santos, nós tivemos a oportunidade de seguir, já jogámos contra eles, sabemos o quão difícil vai ser, acho que o trabalho não é fácil quando se pega num elenco, tem que se reconstruir um elenco e ter tantos jogadores novos e fazer o que fizeram, é dar mérito ao trabalho, dar mérito ao seu treinador, à sua estrutura, aos seus jogadores, espero acima de tudo que seja uma grande final, um grande jogo entre duas equipas, que os árbitros também possam fazer um grande jogo, e que acima de tudo no final, o futebol paulista possa sair valorizado, claro que eu, juntamente com o Palmeiras, vamos puxar para o nosso lado, é lógico, é normal, mas essa é que é a nossa grande intenção, é proporcionar um grande espetáculo, e claro que se possível no final, e é isso que nós vamos procurar fazer, ganhar, mas o nosso desejo é o mesmo do nosso rival, como digo, que seja um jogo onde as torcidas puxem pelas equipas, onde as torcidas respeitem os praticantes, os futebolistas, os treinadores, espero que isso aconteça, quer quando formos agora à Vila Velmiro, quer quando nós recebermos o nosso rival, é isso que eu espero, quer por parte dos nossos fãs, quer por parte dos torcedores dos nossos rivais, é respeito, e cada um que apoia a sua equipa até o final, e que no final, sinceramente, que ganhe a melhor equipa, e eu espero que seja o Palmeiras.